Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal Enfoque, que recebe hoje, com muito prazer, o presidente recém-eleito do Sindicato, o Sindicato das Empresas do Transporte Comercial do Litoral Paulista, o empresário Roberto Caro Varela. E eu gostaria de iniciar essa conversa, essa entrevista com o presidente do Sindicato, falando exatamente sobre o Porto de Santos, que está completando 124 anos de existência. Um dos temas que mais preocupa a todos, especialmente o segmento portuário, presidente, é a questão da logística e de acessos rodoviários ao Porto de Santos. É um dos grandes desafios do Porto de Santos. E, nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor o que a sua entidade, o Sindicato, o senhor assumiu há pouco mais de um mês, há cerca de um mês, mais ou menos, a presidência do Sindicato, se a entidade, o que ela defende, o que ela propõe com relação a essa questão dos acessos, que precisam, evidentemente, ser melhorados, acessos rodoviários ao Porto de Santos. Parabéns pela sua eleição. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico. Obrigado a todos os telespectadores. É uma honra muito grande estar no seu programa. E nós assumimos agora, dia 4 de janeiro, o Sindicato. E a nossa ideia é estar trabalhando junto com o governo estadual, municipal e federal. Sim. Principalmente no que diz respeito à entrada da nossa cidade, né? E tem vários projetos aí do governo que nós estamos acompanhando pela mídia. Você tem divulgado bastante também. Sim. E nós estamos, primeiro, tomando o pé do Sindicato. E já vamos ter umas reuniões com o prefeito, Paulo Alexandre. Futuramente, também, na sexta-feira, eu estive conversando com o deputado Papo. É o nosso também ir até o governador e ver como que está todo esse trabalho na entrada da nossa cidade. Sim. E aí, depois, nós vamos começar junto, em conjunto, os empresários, trabalhar para que seja melhor para a cidade. Sem dúvida, é da maior importância para a cidade, para o Porto de Santos e para a região metropolitana da Baixada Santista. Afinal, estamos falando não apenas do maior porto do Brasil, o maior porto da América Latina, mas do maior porto do hemisfério sul. E, portanto, que precisa ter os seus acessos melhorados. E vocês, a categoria de vocês, enfim, o sindicato, o setor que você dirige, Varela, é um setor que sofre muito com essa questão de acessos ainda, infelizmente, precários. Não, com certeza. Inclusive, hoje nós temos, Chico, 200 empresas associadas ao sindicato, no universo de 900 empresas que diariamente estão na região. É uma média de 8 mil a 10 mil caminhões que estão circulando. E hoje nós temos só uma entrada para o Porto. Então, com esse projeto novo aí do governo, eu acho que vai melhorar bastante. E uma coisa também que nós estamos procurando, vamos trabalhar bastante, é no sentido da Lemoa. Não só na entrada da Lemoa, mas nós temos que ter alguma coisa, que é um pensamento de todos há muitos anos, é mais uma saída da Lemoa. Porque nesse problema que nós tivemos aí no incêndio, nós, empresários, ficamos 17 dias sem poder trabalhar. Porque nós não conseguimos acessar a Lemoa. Se nós tivéssemos aí uma segunda opção, que seria uma saída, que até o nosso amigo lá, o João Menano, briga muito. E nós temos certeza que com essa união dos empresários, não só da Lemoa, dos transportadores, nós poderemos conseguir aí avançar bastante, no sentido também de ter mais uma opção de entrada e saída da Lemoa. E com esse novo projeto do governo, que parece que inicia esse ano... Apesar da crise, né? Esperamos que isso aconteça. E vai ser bom para todo o segmento, para a cidade e para o Porto. Sem dúvida. O que se espera é que esse contingenciamento de recursos anunciados pelo governo federal não afete essa obra fundamental da entrada da cidade, até porque é uma obra para o Brasil. Não é uma obra apenas para Santos, não é, Varela? Com certeza. Inclusive, o governo do estado se propôs a já dar o início. O governo municipal também, através do prefeito Paulo Alexandre, e depois o governo federal. Apesar de, como você comentou, dessa crise toda, veio no final para dar essa alavancada. Mas eu acredito que... Tem esperança. Tem esperança. Não, sem dúvida. Aproveitando essa questão logística ainda, Varela, eu gostaria da sua opinião, evidentemente da entidade que você preside, com relação a essa proposta de uma ligação da margem direita com a margem esquerda, ou seja, Santos Ilha, Santos Continente, por meio de uma solução túnel, mas na entrada da cidade, ou seja, no Sabô. Do Sabô até Barnabé Bárbara, enfim, há uma série de projetos nesse sentido, fazendo essa ligação econômica, portuária, e não necessariamente essa ligação mais urbana, que é a que está sendo pensada e desenvolvida pelo governo de São Paulo, ligando Santos ao município de Guarajá. Como é que vocês veem essa questão da solução túnel na entrada da cidade? É, nós estamos vendo essa solução como você acabou de comentar. O ideal seria a Lemô. Por quê? Porque você já vem da Anchieta e você já está no início, não entra dentro da cidade. Não entra na cidade, já sai direto para a margem esquerda. E hoje o que nós temos, o nosso problema maior é a circulação de veículos dentro da cidade. Nós temos só uma via de acesso, que é pela Lemô, e se deu um problema, travou, para nós entrarmos pela cidade, complica. Então eu acho que essa viável, menos custos até para o governo estadual e federal, seria na Lemô, porque qualquer local que for feito esse túnel, é muita desapropriação, é um custo muito grande. Eu acho que seria bem viável a Lemô. Uma solução adequada, que seria uma solução econômica, solução portuária. Quem sabe, nesses 124 anos do Porto, nós não tenhamos um presente como esse, que seria ótimo, aliás. Agora, presidente Roberto Varela, o senhor assumiu há um mês o Sindicam, enfim, e já é empresário há muitos anos, conhece bem o setor, conhece bem o segmento, mas eu gostaria que você me dissesse se você já deu para tomar um pé da situação e quais são, em síntese, os seus planos à frente da diretoria do Sindicam. Nós começamos aí um mês e, felizmente, nós conseguimos montar uma equipe muito boa. São vários associados, muitos associados que estavam afastados do nosso sindicato, voltaram, estão bem entusiasmados. E eu fiquei feliz que fizemos duas reuniões já, Chico, nesse espaço de 30 dias. Cada reunião que nós fizemos, os 30 diretores estavam presentes. Então, é uma coisa que estamos montando várias câmaras setoriais, são 12 ao total e nós vamos ter aí prevenção ao roubo de carga, carga perigosa, carga excedente, alfândega, receita. Então, todos os órgãos que fazem parte do segmento do transporte, nós temos uma câmara e ela já começou a trabalhar, já estamos funcionando e eu estou feliz, por quê? Porque o pessoal está tudo ali junto, correndo e vai ser muito bom. E essa vai ser a estratégia pelo próximo triênio, né? Porque o seu mandato vai até 2018. O meu mandato é 2018 e, como nós entramos lá, o nosso estatuto permite ser um presidente eterno. Mas, quando nós assumimos a primeira questão que foi levantada, nós vamos alterar o estatuto. É o primeiro ano e mais uma reeleição. Aí tem que sair. Então, no máximo, seis anos. Seis anos. Então, eu acho que foi uma coisa muito importante e que vem novas ideias, surgem novos segmentos e eu acho que vai ser muito importante. E, com esse novo sistema das câmaras setoriais, os empresários já estão sentindo que apenas de ser um mês, 30 dias, nós estamos aí no controle, já está funcionando e o efeito está sendo muito importante. Aliás, esta eleição, me parece que foi a primeira eleição do sindicato, é isso? Nunca houve um enfrentamento aí entre oposição e situação? Nunca teve, Gigi. 79 anos, ano que vem, 80 anos, nós vamos fazer um grande evento, a questão da sua presença. Nós vamos estar aí com 80 anos e foi a primeira eleição com duas chapas. E nós tivemos aí a felicidade de, com 61 votos, ser eleito. E agora nós temos que mostrar a todos os associados o que nós viemos. Claro. E o que está sendo muito importante, e nessas câmaras, o que nós começamos a trabalhar essa semana, começar a unir todas as empresas em compras, compras de pneus, peças, planos de saúde, que todos nós, empresários, hoje, pela convenção, nós somos obrigados a ter o plano de saúde para os funcionários. Nós já começamos a chamar todos os planos de saúde para vir conversar e nós conseguimos aí juntar aí 7, 8, 10 mil vidas com um custo bem menor para todos os associados. Sem dúvida. E está bem avançado e eu estou feliz por isso. É uma medida importante essa do aspecto social. Agora, você fez referência, numa intervenção anterior, presidente, importantíssima, que é outra preocupação, acho que de todos, todos os cidadãos, evidentemente, de motoristas, caminhoneiros, empresários, da população de modo geral, que é a questão da segurança nas rodovias. Nós temos tido problemas seríssimos aqui no nosso complexo rodoviário, anchete de imigrantes, assaltos a ônibus, enfim, arrastões e outras práticas delituosas que realmente amedrontam e causam muita apreensão na população. Especialmente no seu segmento, o segmento de vocês é muito afetado. Que providências o sindicato vai tomar ou já está tomando no sentido de, pelo menos, minimizar essa situação, presidente? Nós já temos um grupo de prevenção à rouba de carga, ele foi formado em 2005. Sim. Reuniões mensais dentro do sindicato, onde nós reunimos autoridades policiais civis, militar, polícia federal, CODESP. Então, todas essas reuniões, inclusive, esse nosso grupo, ele é referência para o Brasil. Nós, inclusive, esse nosso grupo, já fizemos palestras em vários estados para mostrar o quanto deu certo, porque o nosso problema em 2005 era muito grande, o roubo de carga na nossa região. E quando foi montado esse grupo, de 2005 até 2013, 2014, diminuiu 90%, de 90% na nossa região. Sim. Porque nós tínhamos aí o apoio de todos, temos o apoio até hoje de todos esses grupos intervenientes e a coisa está funcionando. E nós pretendemos dar continuidade a isso tudo para continuar aí nos 90%, chegar nos 100% é difícil, né, Chico? Porque não tem condições. Mas eu acho que essa união da polícia militar, polícia civil, sindicato e os empresários tem surtido muito efeito. E com relação, presidente, à questão das cargas perigosas? Que é outro tema delicado. É um tema delicado, que nós estamos aí com a Marcia, que está fazendo parte dessa nossa comissão. A nossa preocupação é sobre isso, porque hoje, transportar carga perigosa é muito crítico para o próprio transportador. E se o transportador olhar tudo o que tem que ser feito ali e a responsabilidade, ele não transportaria uma carga perigosa. E nós agora, no sindicato, nós vamos começar a fazer palestra com o grupo do pessoal do Exército, da Polícia Rodoviária, sobre simbologias, a maneira de fazer o transporte. E nós tivemos aí, há três meses atrás, veio um grupo de São Paulo que começou a fazer aí umas... As blitz, aquele negócio todo, para ver como que anda o funcionamento da carga perigosa. Houve muitas atuações, autuações, mas melhorou bastante. Porque não é só colocar a carga em cima do caminhão, tem que ter a responsabilidade do motorista capacitado, às vezes, mostrar para os nossos funcionários motoristas que tem que estar todo equipado, calça, camisa, é o sapato. Antigamente tinha, você via motorista de bermuda dirigindo com carga perigosa e dentro da própria legislação isso não é permitido. Mas eu acho que esse é um dos grupos, uma das comissões mais rígidas que nós vamos ter que trabalhar dentro do Sindicato, é carga perigosa. E mostrar para os nossos transportadores a responsabilidade. Porque na hora de um acidente... Tivemos agora, lamentavelmente, em um ano, mais de dois acidentes gravíssimos. É um índice altíssimo. Eu e eu, nós temos lá na minha empresa, principalmente, mensalmente, nós chamamos todos os motoristas, mostramos a responsabilidade de estar transportando esse produto, porque não depende só a vida dele, mas depende da vida de todos que estão em volta. Eu acho que nós estamos aí com essa comissão, vai ter muito trabalho, mas já está bem adiantado. Ótimo. Essa é uma boa providência, uma boa medida, porque, de fato, a região fica muito vulnerável a acidentes que não tivemos agora e providências têm que ser tomadas. Não apenas pelo setor empresarial, mas, sobretudo, pelo poder público, no sentido de proteger a população, nós verificamos agora, nesse vazamento recente ocorrido no Guarujá, a população não sabia o que fazer. Não havia informação, ou seja, uma coisa imprecisa, o que prova a fragilidade do poder público em relação a saber lidar com esses acidentes gravíssimos. Eu acho que aí o Ministério Público, as prefeituras, a própria CODESP, os empresários começaram a formar agora uma força tarefa, um grupo, para quando acontecer isso. E quando aconteceu esse acidente no Guarujá, passou na mídia, olha, vazou a amônia. Eu falei, mas não é possível. Se vazar a amônia, aquele pessoal não ficaria do lado, olhando o fogo, aquilo ali é coisa que um quilômetro ali... Sufoca e a pessoa vem, ó, vai a falecer, vai a óbito. Com certeza. Então, eu acho que teria que ter mais informações rápidas. Sim. E o bombeiro, principalmente, o setor do bombeiro de informações, chegou no acidente, procurar passar para a população, transmitir o que está acontecendo realmente. O que está acontecendo, claro. Porque, coincidentemente, a minha esposa, nesse dia, estava indo para São Paulo no horário do acidente. Sim. Duas horas depois, ela me ligou e falou assim, olha, demorei uma hora e quarenta para subir a serra. Por quê? Era muito carro. Aí, ela falou, será que o pessoal já ficou preocupado quando falaram em amônia e começou a sair de Santos? Eu acredito que tenha uma influência disso tudo. Então, eu acho que nós temos que montar uma comissão, esses órgãos todos, ter um acidente, chegar primeiro nesse local e passar as informações corretas. Ter uma informação mal... Imprecisa, cria pânico. Com certeza. Cria pânico. Foi. Mas, felizmente, a coisa... Não, não foi tão grave, mas o fato é que mostrou claramente, presidente, que a região é muito vulnerável, a própria defesa civil, apesar do empenho, do esforço dos bombeiros, mas faltou realmente, como o senhor bem disse, alguém que assumisse e passasse as informações no sentido de tranquilizar a população. É o que se espera. E o que se espera é que esses acidentes não sejam esquecidos, porque daqui a pouco ninguém fala mais nisso, daqui a pouco vamos indo e um novo acidente. Ou seja, tivemos o exemplo da Lemur, menos de um ano depois do local frio lá em Guarujá, gravíssimo. Presidente, nós já estamos aproximando o final do programa, passa muito rápido, mas eu queria saber do senhor o seguinte, hoje vive-se uma crise econômica no país de recessão, inflação, desemprego, temos 10 milhões de desempregados no país, é uma situação crítica. Com relação ao setor que o senhor dirige, que o senhor conhece tão bem, o setor está desempregando ou conseguindo manter os empregos, presidente? Infelizmente o setor está desempregando. Desempregando. Hoje a importação, apesar de nós olharmos aí, eu vejo sempre no jornal, na mídia, que o povo está batendo o recorde, eu fico um pouquinho receoso quando vejo essa notícia. Não é o que nossos empresários estamos sentindo. E nós temos aí uma perda, eu vou falar até na nossa parte, quase 50% no transporte que nós fazíamos e eu vejo a relação de todos os empresários nesse segmento. Então o desemprego, infelizmente, para o nosso setor também está bem grande. Pois é, é algo que realmente aí se vê a dimensão da crise que estamos vivendo. A crise econômica, a crise política, sem falar na crise ética, moral, que é um escândalo atrás do outro, é uma denúncia atrás da outra, uma situação realmente triste para o Brasil. Mas essa questão do desemprego, um segmento importante, um segmento de transporte comercial, no litoral paulista, onde está o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul, e temos essa triste, essa dramática realidade do desemprego. Você vê perspectivas, Roberto, nos contatos que vocês têm com governantes, com empresários, você acha que há perspectiva de se mudar esse quadro? Eu acho que está muito difícil. Nós temos conversado com todos, as pessoas, principalmente os segmentos. E quando você chega no segmento bancário e você faz uma pergunta, porque o que mais se ganha hoje é os bancos. Então quando você chega nesse mercado e pergunta, se eu não tenho uma reunião a semana com o pessoal do banco, qual a perspectiva de vocês? Olha, o nosso pessoal que analisa todos os segmentos, nós estamos aí para começar alguma coisa no meado de 2017. Então isso já começa a nos preocupar ainda mais. É um ano e meio, pelo menos, de dificuldades. E é que é negócio. Hoje os impostos é o que está deixando as empresas muito restritas. E hoje você contrata um funcionário, ele não é o salário. Em cima do salário dele vem mais 115, 120%. 120%. Se o governo conseguisse minimizar, diminuir alguma coisa... Uma reforma tributária. Ajudaria o quê? Nós mantemos os nossos segmentos. Os sindicatos hoje estão aceitando que os funcionários, hoje é o ponto que chegamos hoje, dos funcionários aceitarem até reduzir jornadas de horas para ter um salário menor, mas continuar empregado. Então isso nos preocupa muito, mas nós vamos trabalhar para ver se conseguimos... É, mas infelizmente o que se vê, pelo menos o noticiário aponta no sentido que o governo com esse furor tributário, essa fúria por arrecadar, já fala novamente na CPMF, quer dizer, mais tributo, mais impostos, onerando a todos nós, cidadãos, trabalhadores, empresários, criando essa dificuldade. A receita é relativamente... Ou você aumenta a receita ou você diminui a despesa? O governo não quer saber diminuir a despesa. Parece que a fórmula é só aumentar a receita, né? É, só aumentar a receita. E uma coisa que está acontecendo no nosso setor... O ano passado, Fico, nós tivemos aí uma felicidade do governo, o eixo suspenso dos caminhões. Sim. Nós vamos carregar, pagamos seis eixos, tem caminhões que pagam 18, 22 eixos, são os bitrens, e o governo, com essa... poderíamos não pagar o eixo suspenso, para a categoria foi muito importante. E esse ano, infelizmente, no meado do ano passado, o governo, com problemas com ecovias, com todos os entendimentos desse segmento, perdemos esse bônus. Foi muito prejudicial para os transportadores. É verdade. Bom, Roberto, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos ainda 30 segundinhos, e é uma pergunta que se impõe até porque você presidiu o diretório municipal do PSD, Partido Social Democrático, ligado ao ministro e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e você continua afiliado ao PSD, até onde eu estou informado, e a pergunta se impõe para encerrarmos o programa. Você pretende, está nas suas cogitações, Varela, disputar a eleição municipal deste ano em Santos? Não, Chico, isso eu não pretendo. Eu vou focar a minha empresa, a presidência do sindicato, continuo no PSD, a pedido até do nosso grande amigo aí, o Marcelo Teixeira, que é uma pessoa que eu admiro muito, e estou para ajudá-lo. Falei, presidente eterno do Santos, falei, presidente, como presidente de honra do que o senhor é do partido, do PSD, eu vou continuar a ajudá-lo no que for necessário. E, na verdade, trabalhando no sindicato, no Sindicam, para o qual foi eleito para o próximo triênio. Muito bem, senhores, e assim estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a presença do empresário Roberto Varela, que é o presidente do Sindicam, o Sindicato das Empresas do Transporte Comercial do Litoral Paulista. Muito obrigado, Varela, boa sorte à frente da entidade nessa gestão, nessa primeira gestão, nesse primeiro andar. Muito obrigado. Obrigado, Chico, obrigado pela sua oportunidade. Este foi Roberto Varela, como dissemos agora, presidente do Sindicam. E, assim, chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a atenção à audiência dos nossos amigos e internautas e convidá-los para que assistam à próxima edição do Jornal em Foque. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e pela audiência e até lá.